Então pessoal, hoje se encerra aí, né, o Magia da Páscoa aqui na cidade de Nova Petrópolis. Que legal que você tenha curtido e assistido os vídeos aqui que eu tenho gravado aqui no canal. E também tive a oportunidade de estar compartilhando aqui no canal outras cidades como Taquara, Taquara, Gramado, Canela, Farroupilha. Bento Gonçalves. Gravei várias cidades aí pra você. E eu achei que foi bem legal os vídeos. E é isso, já estão desmontando ali as lojinhas que estavam vendendo ovos de Páscoa e chocolate. E agora tá bem assim. Já tiraram aqueles coisas que ficam ali em cima, a decoração. Estão tirando bastante coisa já. Então é isso. As cadeiras ali já desmontaram já. E aqui tá o registro hoje. O dia tá muito lindo conforme você está vendo no vídeo aí. Eu amo essa cidade. E eu pretendo voltar a falar sobre os aluguéis e sobre moradia aqui, sobre minha experiência. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.